Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros em Campo Belo, no sul de Minas. Lucas dos Reis Faria foi atingido por pelo menos 10 disparos. A vítima tinha várias passagens por tráfico de drogas. Mais informações com o nosso repórter Matheus Monteiro. Balança aí. Olha, até o momento são poucas as informações sobre esse assassinato. A Polícia Civil já está no caso e vai ter muito trabalho nos próximos dias, porque até agora, por exemplo, o suspeito não foi identificado. Muito menos se sabe a motivação do crime. Foi ontem, por volta de 10 da noite. A Polícia Militar recebeu diversas ligações no 190 de moradores do bairro Jardim Ouro Verde 2, na cidade de Campo Belo, denunciando que tinham acabado de ouvir vários disparos. As pessoas estavam muito assustadas. Barulho de tiro. Os policiais, então, foram até o local e, quando chegaram na rua, informada pelos denunciantes, já encontraram um corpo. A vítima já estava sem vida. Havia muitos ferimentos. Havia muito sangue por ali também. De imediato, eles chamaram a perícia técnica da Polícia Civil, que compareceu e constatou que aquela pessoa que estava ali tinha sido atingida por 10. 10 tiros. Além disso, havia ferimentos no ombro e perto de uma das orelhas, provavelmente causados por faca. Se trata de Lucas dos Reis Faria, de 17 anos, menor de idade, morador do bairro Jardim Campestre, lá em Campo Belo também. Pelo que a polícia nos passou, o Lucas já tinha passagens por dirigir sem habilitação, uso e consumo de drogas e ele também teria um envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Mas ainda é prematuro, segundo a polícia, dizer que essa execução tenha algum tipo de ligação com dívida de droga ou algo parecido. Tudo isso será investigado nos próximos dias. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.